Olá, boa tarde! Dia 2 de julho, terça-feira, está no ar o NT-Sul de hoje. Eu estou aqui na redação para abrir esse jornal e contar para você aí de casa que o principal destaque do dia é que nós estamos com um cenário novinho. Vamos conferir como foi o quebra-quebra por aqui desde sexta-feira? O amarelo e o azul foram as cores do estúdio da TV Novo Tempo de Cachoeira do Sul por quatro anos e meio. Foram duas vinhetas e muitas transformações. Olhando esta reportagem de janeiro de 2015, quando tudo foi reformado, parece que outras pessoas trabalhavam por aqui. Uma informação importante, estas imagens foram gravadas há quatro anos e meio. Foram 1.162 edições. Quanta coisa mudou! Evoluímos, ganhamos um irmão, o NT-Sul+, e por isso estamos no ar todos os dias. Olha, a gente está em primeiro lugar, todo mundo muito feliz. Eu, particularmente, como novo apresentador, desde que a Darcy Vizan assumiu sua nova função, estou particularmente muito feliz com esse novo início, essa virada de página que toda a Rede Novo Tempo está fazendo. Enfim, é um cenário que está ficando realmente muito bonito, cara nova recebendo os traços gerais do jornalismo da Rede Novo Tempo. Acredito que Cachoeira do Sul vai ganhar bastante com isso. É mais um investimento que a gente faz aqui na televisão e eu tenho certeza que isso vai repercutir na maneira com que a gente vai conduzir aqui as notícias, trabalhando essa ideia de um jornalismo colaborativo, aprimorando sempre a participação do telespectador. Toda esta maravilha foi criada pela cenógrafa Nani Vitoria. A proposta desse novo cenário, ela está trazendo materiais diferentes. A gente está usando textura de madeira, luz de LED, a cor vermelha e também trazendo algumas formas geométricas. O LED, quando ele for aceso no cenário, ele vai criar uma sensação de luz e sombra, o que cria volumes no cenário. E isso é bem contemporâneo, bem diferente do que a gente tinha no antigo cenário. E eu espero que vocês gostem do resultado, tá bom? Foi feito com muito carinho. A execução foi da equipe da empresa Furlan Móveis Planejados. Na fábrica, trabalharam por oito dias, incansavelmente. Foram 24 horas para a montagem do novo estúdio. Cerca de 15 pessoas envolvidas. Para nós foi muito gratificante desenvolver o trabalho, executar e ver agora, finalmente, tudo pronto. Todos pegaram juntos e todos se fizeram necessários nessas etapas. Fizemos o desmonte do cenário anterior, tivemos a orientação do Hermos, do Daniel. Começamos, então, ao mesmo tempo, já trazer o material por etapas, porque aqui é tudo feito em módulos, então temos que começar do primeiro ao último módulo. Então, assim foi feito e todo mundo dentro da sua função, graças a Deus, deu tudo certo. O que foi mais difícil? O primeiro foi desmembrar o projeto. Aí o Derblai ali, que é o nosso mestre em elétrica também, fez o desenho, o projetinho aqui de como vai ficar as luzes de LED. E no final, montando todas as suas etapas, deu tudo certo. Foi uma adaptação para todos. Na redação, o mutirão para deixar as edições do fim de semana do NT Sul Mais. E de segunda-feira do NT Sul, aconteceu na semana passada. Tudo planejado e com as horas contadinhas para ficar gravado antes da equipe do Furlan entrar em ação. Além deles, os nossos. Fábio, Edson, Daniel e nosso cinegrafista ali dando pitaco em tudo. Aliás, o Hermes abandonou as repórteres desde que os materiais começaram a chegar. Parecia estar de férias, mas foi um look confortável para trabalhar pesado em um domingo chuvoso. Algo importante e de muito bom humor. Este é o nosso jeito de trabalhar, seja na montagem do novo cenário ou nas pautas do cotidiano. Aprovado pelo chefe. A gente faz isso, tenta fazer de maneira divertida, mas as notícias nem sempre são as mais divertidas. Os assuntos, na maioria das vezes, são assuntos sérios, são dramas vivenciados pela comunidade. E o nosso intuito é justamente registrar o dia a dia de Cachoeira do Sul. E como eu falei, a gente tenta fazer isso de maneira leve, com um sorriso no rosto, mostrando histórias curiosas, histórias divertidas, histórias de superação. Mas quando a gente precisa falar sério sobre aqueles dramas que a sociedade vive, as discussões importantes que Cachoeira do Sul precisa fazer, a gente faz isso, mostrando todos os lados, ouvindo todas as pessoas que precisam se pronunciar. E também sempre abertos a críticas. Afinal, nós não somos donos da verdade. O jornalista, e eu sempre enfatizo isso, o jornalista não é dono da verdade. Nós somos aqui mediadores, escolhemos informações, apuramos. Mas é um prazer estar em Cachoeira do Sul e fazer jornalismo para Cachoeira, e mostrar Cachoeira do Sul para todo o Brasil. A nossa casa está cada dia mais bonita. Exatamente, cada vez mais bela. Eu amei e estou me sentindo em casa. A proposta da Nani, a cenógrafa, ficou incrível. E tudo foi finalizado por aqui, faltando menos de meia hora para entrarmos no ar. Mas valeu! Tudo isso é para vocês aí de casa, que nos acompanham todos os dias. Muito boa tarde! A Novo Tempo apresenta a você hoje um novo NT-Sul. Novas artes, novas trilhas, um novo cenário. Mas algo não mudou. O nosso compromisso de levar até você um jornalismo sério, ouvindo sempre a todos os envolvidos nos fatos do dia a dia. Esperamos seguir registrando ainda com mais qualidade a rotina de Cachoeira do Sul, as lutas de seus cidadãos, os sonhos de seus filhos e as vitórias de nossa gente. Reafirmamos nossa confiança na comunicação, no jornalismo, como agentes de transformação da sociedade. Por isso, nessa nova grade de programação da Novo Tempo, apresentamos a você um NT-Sul repaginado, renovado, de Cachoeira do Sul para centenas de cidades, em todo o Brasil. E você vai ver no NT-Sul nesta terça-feira. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fala sobre privatização das companhias de energia, gás e mineração do Estado. A verdade é que os tempos mudaram e o Estado tem uma lógica de administração muito engessada, burocratizada, que dificulta a condição de modernizar essas empresas na agilidade dos tempos atuais. Moradores de Cachoeira do Sul podem receber kits de aquecedores movidos à luz solar. Inicialmente vai ser um projeto experimental que vai privilegiar o pessoal que tem a tarifa social. Aumento da produção de lixo em todo o mundo é três vezes maior que o índice populacional. Hoje nós vamos mostrar os impactos disso na sociedade e na economia. Fábricas da Nestlé e Duratex fecham as portas no Estado e deixam centenas de desempregados. Nós conversamos com um economista que nos explicou quais as consequências disso. E ainda, vereadora de Cachoeira do Sul reapresenta projeto de lei que proíbe os canudinhos plásticos. Nesta nova fase do NTSUL, o que não mudou foi a sua participação com a gente. Você pode continuar mandando a sua opinião, a sua foto, a sua informação. No WhatsApp, o nosso contato é o 051-997-69-7129. Acesse também o Facebook para acompanhar todas as nossas reportagens. Inclusive, o NTSUL está ao vivo por lá. Então acesse facebook.com.br.tv Cachoeira. Seja muito bem-vindo. O NTSUL está começando agora. O processo para que investidores privados assumam o comando das companhias de energia, de gás e de mineração no Rio Grande do Sul está perto do final. A obrigatoriedade de plebiscito para a privatização de estatais já foi excluída. E os projetos de lei que tornam as três companhias abertas à privatização foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e já está pronto para a votação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, detalha a tramitação e os objetivos do Estado com essa medida. Nós temos razões diferentes, mas que se conectam num sentido de modernização da máquina pública gaúcha. Num determinado momento pode ter sido relevante e importante ao Estado ter tomado a iniciativa de liderar o processo de investimentos nessas áreas que são todas elas vinculadas à matriz energética. A verdade é que os tempos mudaram e o Estado tem uma lógica de administração muito engessada, burocratizada que dificulta a condição de modernizar essas empresas na agilidade dos tempos atuais. A verdade é que a vida ficou mais rápida para todo mundo e o Estado, pelas suas amarras, é mais lento. Esses setores não podem ser lentos. A gente está falando aqui de fornecimento de energia, fornecimento de gás e também uma empresa de mineração que não faz sentido estar nas mãos do Estado. Nós entendemos que esses setores, nas mãos do setor privado, vão ter mais condição de agilidade, de modernização para prestar melhores serviços, alavancar investimentos, prestar serviços qualificados para a população e até viabilizar novos investimentos privados no Estado. Energia é fator determinante para uma empresa tomar a decisão de se instalar no Estado ou não. Não é segredo para ninguém, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma dificuldade grande nas contas, que precisa ser ajustada, essas contas do Estado precisam ser ajustadas para nós conseguirmos voltar a honrar o salário dos servidores em dia, pagar fornecedores do Estado em dia também, porque esses atrasos geram custos maiores para o Estado, prejudicam a vida dos servidores e, consequentemente, a prestação de serviços. E, por isso, essas privatizações serão também importantes para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal e, com isso, termos a condição de não pagar a dívida com o governo federal por três anos, prorrogável por mais três, e ainda acessar novos créditos para viabilizar investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez que seja tomada a decisão na Assembleia Legislativa autorizando a venda dessas estatais, nós passamos aos próximos passos de fazer o valuation, que é chamado processo de atribuir o valor específico de cada uma das empresas com o que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, está cooperando conosco a partir de um acordo que fizemos. Se faz todo o levantamento dos passivos trabalhistas de cada uma das empresas para poder estruturar, fazer a modelagem da venda. Esse é um processo complexo, leva pelo menos um ano, é a nossa expectativa, para que se estabeleçam todas as condições para se efetuar efetivamente a venda dessas empresas. Segundo a concessionária de energia elétrica, a RGE, aqui do Rio Grande do Sul, 35% da fatura mensal é referente ao consumo do chuveiro elétrico. E para reduzir o consumo de energia e beneficiar famílias de baixa renda, a empresa desenvolve o programa de eficiência energética, que deve atender 1.200 clientes. O projeto tem investimento total de cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Cachoeira do Sul também deve ser beneficiado. A partir de setembro, entre 70 e 100 famílias de baixa renda de Cachoeira do Sul terão instalados gratuitamente em casa kits de aquecedor solar. O programa de eficiência energética da RGE possui foco na redução de consumo de energia do chuveiro elétrico, que corresponde em média a 35% da fatura mensal. O vereador Igor Noronha soube do projeto e indicou a inclusão de Cachoeira do Sul no programa. A resposta veio do consultor de negócios da RGE, região Vale do Rio Pardo, Cristiano Guedes da Silva. Está previsto para o município, a partir de outubro, repaginação da iluminação pública, com substituição de aproximadamente 8 mil lâmpadas fluorescentes e incandescentes por LED. E a instalação de 70 a 100 unidades de aquecedor solar para aquecer a água do chuveiro. Inicialmente vai ser um projeto experimental que vai privilegiar o pessoal que tem a tarifa social. Num segundo momento, também dentro desse propósito de sustentabilidade, de aproveitamento de economia da energia elétrica, a RGE Sul também estará substituindo as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas incandescentes dos postos de iluminação pública, trocando essas por lâmpadas de LED. Dentro desse propósito do horteador da Agência Nacional de Energia Elétrica, de otimizar, de aproveitar a energia solar e de diminuir o custo com a energia elétrica. A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Cachorra do Sul receberá nos próximos dias um novo veículo. Destinada pelo Ministério da Saúde, a Mitsubishi L200 Triton 4x4 custou R$ 124 mil. O veículo está no Rio de Janeiro e deve ser buscado por um motorista da Secretaria da Saúde de Cachorra do Sul. Assim que chegar, segundo a Prefeitura, deve ser utilizado nas ações de vigilância, principalmente nas que se referem às doenças transmissíveis, imunização e respostas às emergências de saúde pública. Agora é meio-dia e 16h, hora de Brasília. Quero mais uma vez destacar que você pode participar com a gente, mandar o seu recadinho, já já a gente traz aqui as primeiras participações desta terça-feira. Vá mandando seu recado para a gente através das redes sociais, facebook.com.br tv cachoeira e também através do nosso WhatsApp, uma rede social que é fácil, acessível para todos, né? 051-997-69-7129 para você interagir com a gente, mandar uma foto, um vídeo, tem algo curioso que você quer compartilhar com a gente, tem algo que está acontecendo aí no seu bairro, interaja conosco, mande seu recadinho e já já a gente põe na telinha aqui da Novo Tempo. O aumento da produção de lixo no mundo já é três vezes maior que o índice populacional. Isso tem um grande impacto que vai além do ambiental e afeta também as áreas financeiras e sociais. Os dados são de um estudo da ONU, que projeta um cenário mundial para os próximos 30 anos. Na primeira parte desta reportagem especial, nós vamos ver quais são as alternativas para driblar este problema social. Não adianta, seja em baixa ou em grande proporção, todos nós compramos e consumimos coisas. O problema começa quando a vida útil desses itens de consumo acaba. A gente compra, descarta e esse lixo fica todo aí, acumulando. O mais importante de tudo é a gente aprender a reutilizar os resíduos. Em Jacareí, interior de São Paulo, com mais de 180 mil habitantes, são produzidas 4 mil toneladas de resíduos por mês. 150 mil quilos de resíduos por dia. Para dar um destino apropriado a tanto lixo, neste mesmo período são investidos 3 milhões e meio de reais. Esta especialista em economia ambiental dá uma dica valiosa. A primeira é o consumo consciente, né? É você consumir aquilo que realmente você precisa e tirar o excesso da sua vida. Porque tudo que a gente tira de excesso, você já vai tirar de embalagens, mesmo de comida, né? Às vezes a gente compra tanta comida e acaba jogando fora, né? Não utiliza tudo. A Juliana utiliza assim, aproveita os restos de comida nas plantas, separa o lixo úmido, que é o lixo comum, do seco, o reciclável, e não mistura os vidros na coleta seletiva comum. No dia a dia, a gente, todo o consumo de frutas, verduras e legumes, que não são manipulados, então assim, que eu não cozinhei, que eu não fiz nada disso, eu separo o que sobrar das cascas e tal, e aí eu trago, conforme eu já produzi aquele lixo, eu já trago e coloco no balde da compostagem. E ele fica aí, por que eu falo que é o que eu não manipulo? Porque o que eu manipulei, por exemplo, se eu refoguei uma couve com um pouco de azeite e alho, isso pode atrair ratos. E a couve pura, seca, que eu tirei do talo, que sobrou, isso não atrai. O segredo para tornar essa consciência uma ação é que as políticas públicas da cidade onde ela mora viabilizam esta prática, o que diminui o descarte de resíduos em lixões e aterros. A prefeitura faz a coleta. Isso faz toda a diferença, porque você tem um incentivo a mais. Porque você separar e não ter para onde descartar adequadamente é ruim. O senhor João Batista aqui o diga. Se não fosse o local de entrega voluntária, provavelmente ele seria obrigado a descartar o entulho em locais não apropriados. É importante jogar o lixo no lugar certo. E se ele soubesse para onde vai esse entulho, reforçaria ainda mais a consciência ecológica do autônomo. Aqui no interior de São Paulo, além de ter um local próprio para descarte de cada material, o cascal é moído, preparado e depois vira calçamento para a própria cidade. Eu posso até chamar de gestão intra-domicílio a questão do resíduo. Isso é importantíssimo. Então, cabe sim ao setor público, às ONGs, às outras associações, orientar melhor a população para ela fazer o descarte correto no sentido dos produtos que ela está comprando, porque quem compra é ela, ela que faz a opção da compra. Se tem alguém que aprendeu a dar importância àquilo que não é valorizado pela maioria, esta pessoa é a Lúcia. Eu tenho a minha casa, eu tenho quatro filhas, duas casadas, eu tenho seis netos e eu que batalho para sustentar as minhas duas filhas que são mais novas e também ajudar meus netos com a reciclagem. Hoje, presidente desta cooperativa, mas ela já trabalhou como faxineira, diarista, como catadora de lixo nas ruas. Tudo o que ela conquistou até aqui é resultado de um trabalho consciente. Minha filha quer fazer uma faculdade de medicina. Com certeza, se Deus me der força e bastante trabalho para mim até a época dela, e eu tiver com saúde, eu quero pagar essa faculdade dela. Uma coisa que eu nunca tive, né? É por essas e outras que a prática sustentável é também uma ação de responsabilidade social. A gente pode falar de uma responsabilidade compartilhada. E o que é uma responsabilidade compartilhada? É desde o consumidor. Então é o consumidor, é a área de serviço, de comércio, que faz a prestação, que tem os produtos disponíveis para o consumidor. É o setor público que faz a gestão com relação à coleta e destinação dos resíduos. Então esse é o nome da gestão compartilhada. E a gente só pode fazer uma boa gestão compartilhada se todos os zelos dessa cadeia que eu acabei de falar, entender efetivamente que resíduo está sendo gerado e para onde ele vai. Seja com o carro do Batista, a carroça do Sr. José Aparecido ou o caminhão da prefeitura local. O importante é contribuir para que esta corrente sustentável não quebre. E no próximo bloco você vai ver a segunda parte desta reportagem. Nós vamos falar como a reciclagem está gerando renda para os brasileiros. A obra de asfaltamento da ERS-403 entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo volta a ser tema de mobilização regional. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul se aliou ao Executivo e Legislativo de Rio Pardo para encontrar caminhos que viabilizem a finalização desta obra. Dia 16 de julho será cobrada uma posição do governo do Estado. É isso mesmo, Daniel. Como você disse agora há pouco, a estrada Cachoeira-Rio Pardo volta a ser foco de atenção das autoridades. No próximo dia 16, uma frente parlamentar mista, liderada por Cachoeira do Sul, pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, pela Câmara de Vereadores e também pela Administração Pública Municipal de Rio Pardo, tem uma reunião, uma audiência especial em Porto Alegre. É isso, presidente? É isso. O prefeito Rafael de Rio Pardo nos convocou uma reunião com a gente. Nós tínhamos interesse no final dessa obra, que tanto tempo está em andamento, né? E tivemos uma reunião com ele e foi marcado com o secretário de transporte, Juvir Costela, dia 16 às 14 horas, para definirmos a continuidade e término desse trecho, que falta um pouco agora, faltam menos de 25 quilômetros, né? E as duas empresas que estão no trecho ali, a Compasul está cumprindo o papel dela, está seguindo. Outra empresa, que é uma empresa de lajado, teve alguns percalços financeiros e não está conseguindo acompanhar a obra, faz tempo que não tem andamento nos trabalhos. Então, essa reunião vai ser definitiva no seguinte sentido. Ou a empresa continua ou é feita a rescisão do contrato. Porque a verba para essa obra está garantida, através da CID, a contribuição dos combustíveis, e o governador diz que tem interesse em treinar a obra, o secretário de transporte diz que tem interesse em continuar a obra. Nós, Cachoeira do Sul, da Câmara de Vereadores e também do prefeito Rafael do Rio Pardo, temos interesse, não só nos dois municípios, mas em todos os municípios da região. E essa frente parlamentar é mista, né? Quem vai coordenar é o prefeito do Rio Pardo, Rafael e a Câmara, presidente da Câmara de Cachoeira e também todos os municípios da região. Nós vamos lá para trazermos definitivamente uma decisão do que vai ser feito nessa estrada, que até o final do ano, certamente, teremos a continuidade desse trecho que falta. O executivo de Cachoeira não participa dessa frente? Nós convidamos o prefeito, ele ficou de mandar encaminhar um representante, né? Mas se ele não mandar, pode ficar tranquilo. O Cachoeira do Sul está bem representado pela mesa diretora, também da minha pessoa, Carlos Alberto, do Itamar Luz, que é do mesmo partido do prefeito Rafael do Rio Pardo, também do governador, que está abrindo as portas para nós, e também do Gilmar, nosso segundo vice-presidente, e também do Azevedo, nosso secretário. Nós estamos inteirados dos assuntos, estamos cobrando, sim, do Estado e do secretário de transportes, que essa obra não pode parar, não pode ficar mais tempo parada, né? Já chegou aí, e eles garantiram, senhor, que a questão não é financeira, não é vontade política, e sim uma questão jurídica, que vai ser resolvida agora, talvez, já no dia 16, às 14 horas, nessa reunião. A culpa sua está com o trabalho em ordem. A outra empreiteira que está devendo, já está com o prazo estourado, seguramente? Já, estourou o prazo, inclusive, houve uma notificação extrajudicial para que ela desse continuidade. Esse prazo já transcorreu, então, o secretário de transportes marcou na reunião, inclusive, convocou o proprietário da empresa, para que seja junto, para que a gente possa lá discutir com ele. Nessa reunião é definitivo, ou ele assume os trabalhos imediatamente, efetivo, colocando as fotos na pista lá, ou vai ser restitido o contrato. É isso que nós queremos. Já que existe o dinheiro, o pagamento é garantido, não tem como ele não receber. Já está depositado no banco o dinheiro. Falta as condições técnicas que você não tem, se não tem, infelizmente, vai ter que deixar a obra para quem tenha, né? Pela minha opinião técnica sobre o assunto, que já vem acompanhando desde 2017, creio que vai ser restitido o contrato. É quase impossível a comparação continuar por questões técnicas jurídicas, né? Então, certamente, abrindo-se uma licitação, até o final do ano não temos tempo hábil de encerrar ela. Mas, certamente, como existe dinheiro, existe o projeto em andamento e a garantia do pagamento, qualquer empresa que tenha interesse aí vai, certamente, assumir a obra e vai terminar no próximo ano. Ontem nós tivemos aqui uma reportagem mostrando a nossa experiência com o Garupa, um novo aplicativo de mobilidade que chegou em Cachoeira do Sul. E como você viu na matéria, infelizmente, a nossa equipe tentou utilizar o aplicativo por alguns dias, mas não deu certo. A equipe do aplicativo entrou em contato com a gente, informando, quem informou foi o sócio-operador do Garupa, que ainda não inaugurou sala em Cachoeira do Sul. E que, por isso, ainda existe falta de carros em atividade 24 horas. Eles informaram também que, assim que essa sala for inaugurada, a cidade vai ser informada. Participe do NTSUL enviando as suas mensagens, dê a sua opinião sobre os temas que nós estamos abordando aqui nas nossas reportagens hoje e também conte pra gente o que você está achando da nossa casa nova. Envie para o WhatsApp 051-99769-7129 e também para o Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Eu vou começar aqui trazendo justamente as participações do Facebook. Você já mandou seu recadinho? Muito obrigado, viu? Não mandou ainda? Então corre lá, compartilhe o vídeo do dia, mande a sua opinião, mande seu recadinho e a gente põe na telinha aqui da TV Novo Tempo. Quero mandar um abraço pra Fábia Bittencourt. Boa tarde na audiência do NTSUL, parabéns a todos desse jornal. Abraços a todos, sou do bairro Dreves. Muito obrigado, Fábia, tudo de bom pra você. Uma excelente terça-feira, muito obrigado pela sua mensagem e pela companhia aqui no telejornal NTSUL e também na Novo Tempo. O Cristiano Leivas Moraes também por aqui. Boa tarde, Daniel, parabéns a toda a equipe. Ficou tudo muito lindo. Muito obrigado, Cristiano. Feito de coração pra servir não somente a comunidade de Cachoeira do Sul, mas a todos os gaúchos e a você que nos acompanha em todo o Brasil em canal aberto. O Léo também passa por aqui desejando sucesso. O Paulo Roberto, olá meus amigos, ficou muito show a nova instalação de vocês. Parabéns por essa nova etapa. E mandando um grande beijo pra minha negrinha, diz ele aqui, a Angélica, que está morando aí em Cachoeira do Sul. E um abraço pra Grace e meus compadres Igor Anderson e Daniela. Paulo Schug de Gravataí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu recadinho. Daqui a pouquinho a gente traz mais destaques, mais participações do Telespectador, seja através do Facebook ou então diretamente através do nosso WhatsApp, 051-997-69-7129. A seguir você vai ver a segunda parte da nossa reportagem sobre a produção de lixo no Brasil. Os dados assustam. Você tem uma ideia? Em 2017, foram gerados quase 40 milhões de toneladas de lixo só em São Paulo. Fábricas da Nestlé e Duratex fecham as portas no Rio Grande do Sul e deixam centenas de desempregados. Nós conversamos com um economista que nos explicou as consequências dessa situação. Ainda, vereadora de Cachoeira do Sul reapresenta projeto de lei que proíbe os canudinhos plásticos. O NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo. Mais uma vez o nosso desejo de uma ótima tarde para você. Se você acabou de ligar a sua TV, certamente já percebeu que o NT Sul está de cara nova, de casa nova. Novo cenário, novas artes, mas a mesma dedicação de sempre de nossa equipe para levar até você notícias atualizadas, registrando o dia a dia da comunicação. É o NT Sul, de Cachoeira do Sul para centenas de municípios em todo o Brasil. A gente manda hoje um abraço especial a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros. É que em 2 de julho de 1856, Dom Pedro II assinou o decreto que criou o Corpo de Bombeiros em solo brasileiro. Suas características eram bem diferentes das que a corporação possui hoje, mas a data é referência para homenagem à categoria. Esta é uma instituição que inspira a nossa confiança. A pesquisa do Índice de Confiança Social, realizada pelo Ibope Inteligência, aponta o Corpo de Bombeiros como a instituição mais confiável para os brasileiros. Portanto, o nosso abraço a todos os bombeiros do Brasil. Terça-feira de serração em Cachoeira do Sul. Muita neblina e frio e os próximos dias não vão ser muito diferentes, viu? Confira na previsão do tempo. Terça-feira começou com muita serração em Cachoeira do Sul e com baixa temperatura. O sol deve aparecer ao longo do dia, mas com presença de nuvens. Mínima 3 graus e máxima 18. Quarta-feira tem sol com poucas nuvens. Mínima 6 graus e máxima 14. Quinta-feira o frio volta com força. Dia de sol congeada ao amanhecer. Mínima 2 graus e máxima 12. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira teve geada no sul e no oeste do Rio Grande do Sul. Na metade sul, apesar disso, o sol predomina ao longo do dia. Em Porto Alegre, região metropolitana, tem o aumento de nuvens à tarde e céu encoberto à noite, com possibilidade de chuvas esparsas. Ao longo do dia, o sol aparece. De acordo com a MET-Sul Meteorologia, uma frente fria semistacionária entre Santa Catarina e Paraná recua para a metade norte gaúcha. O sol aparece na maioria das regiões, com nebulosidade aumentando ao longo do dia. A máxima na capital Porto Alegre é de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. Em Santa Maria, na região central, 16. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus. Meio dia e 35 agora, vamos dar uma olhada nas mensagens dos nossos telespectadores que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Envie para a gente também, o número é o 051-997-69-7129. Começo aqui mandando um abraço para a Helena Rodrigues, ela é da Rua da Aldeia, aqui em Cachoeira do Sul. Helena, muito obrigado pelo seu carinho também, pela sua audiência, obrigado pela mensagem enviada para a gente aqui. Vamos ver aqui quem mais mandou mensagem para a gente. Boa tarde, estamos curtindo o programa. Manda um abraço para a minha mãe, Cláudia. Deixa eu ver aqui se eu descubro o nome da telespectadora. Ela não se identificou, mas um abraço para a Cláudia e para toda a família. Destacamos sempre, não esqueça de mandar o seu nome, de onde você está falando, onde você está nos assistindo, para que a gente possa registrar aqui completamente a sua participação. Vamos adiante, quem mais manda mensagem para a gente aqui? Mande um alô para Evilásio Lima. Em Aquidaban, Sergipe, aqui o canal é 27.1 digital. Legal. Abraço Evilásio, tudo de bom para você. Um abraço aos nossos queridos telespectadores no Sergipe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mais alguns recadinhos aqui. Meu avô e minha prima Eduarda Vargas adoram seu programa. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome. Também não tem o nome do telespectador, mas não tem problema. Um abraço aqui para a Eduarda, que está ligada com a gente aqui no NTSU. Mais alguns recadinhos. Bom dia. Reforço o que uma cachoeirense falou na semana passada. O container colocado em frente à entrada do supermercado Tischler na Avenida Brasil pode causar sério acidente. Um acidente sério. O Derli manda para a gente essa mensagem. Na verdade, essa situação, inclusive, já foi relatada aqui algumas vezes pelos telespectadores. Vamos passar aqui, inclusive, para a nossa produção dar uma verificada. Muito obrigado mais uma vez aqui por esta informação. Vamos aqui com mais mensagens. O Rodrigo e a Fernanda também estão com a gente aqui mandando recadinhos. A Daiane também está com a gente lá no bairro Noêmia, também aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde, parabéns. Alexandre Pindeco, sempre na audiência. Legal, Alexandre. Tudo de bom para você. Alexandre, que também é um profissional da comunicação. Muito obrigado pela audiência qualificada aqui no NTSU. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Vá mandando para a gente a sua mensagem. Já já a gente mostra algumas fotos que estão chegando aqui também. Vamos com mais informações aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a vereadora do PT, Telda Assis, reapresentou o projeto de lei que trata sobre a proibição de canudinhos plásticos no comércio e em eventos da cidade. A proposta da vereadora Telda Assis de proibir no comércio e eventos de Cachoeira do Sul o uso dos canudinhos plásticos ou de qualquer material que não seja biodegradável foi reapresentada. Desta vez, estabelecendo o prazo de um ano para que todos se adaptem e não apenas os seis meses da versão apresentada em outubro de 2018. A lei estabelece penalidades como autuação, multa de mil reais na reincidência e até suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento na terceira autuação. A vereadora destacou que já pensa em futuramente também apresentar proposta de proibição de uso de copos e sacolinhas plásticas. Durante a parte, o presidente da Câmara, vereador Carlos Alberto, antecipou apoio à iniciativa, mostrando que vereadores e funcionários da casa já aboliram os copos plásticos e substituíram por canecas. A Brigada Militar mantém o cerco à quadrilha que assaltou por volta de meio-dia e 30 de ontem a agência do Banco Sicrede na localidade de Linha Monte Alverne, distrito de Santa Cruz do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul. A quadrilha usou reféns para fazer um cordão humano em frente à agência que foi invadida depois de ter os vidros quebrados a tiros. O valor roubado não foi informado. Duas pessoas foram levadas como reféns, mas foram libertadas na saída da localidade. Na fuga, os assaltantes atearam fogo no próprio carro que ficou atravessado em uma ponte para dificultar a chegada da polícia e roubaram um carro logo em seguida que foi abandonado posteriormente. As barreiras estão concentradas na região de Linha Arroio Grande e Centro Linha Brasil, onde o suspeito foi visto tentando abordar a condutora de um automóvel. O tenente-coronel responsável pela operação garante que há patrulhas em toda a região. A reciclagem e a reutilização de materiais geram renda e oportunidades de emprego. A capital paulista é exemplo disso. A cidade é por onde passa o Rio Tietê, apontado pelo IBGE, como o mais poluído do Brasil há cinco anos. O Rio Tietê perde apenas para o Rio Iguaçu, que corta os estados do Paraná e Santa Catarina. No Brasil, diariamente são gerados 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Sete milhões destes não foram objetos de coleta, o que significa que tiveram destino impróprio. Os dados assustam. Para você ter uma ideia, em 2017, foram gerados quase 40 milhões de toneladas de lixo só em São Paulo. As possibilidades escoram tão rápido quanto as águas do rio mais poluído do Brasil. Vamos pensar agora na água do Tietê. Como uma água do Tietê aqui nasce maravilhosa em Salesópolis, você leva a criança para olhar, que coisinha linda. Aí, quando chega lá perto de São Paulo, barril Pantanal, o negócio começa a ficar feio. Por quê? Eles ocuparam as várzeas. Vai indo, apodrece. Todos chamam a água de podre. E aí não está errado. Tem zero de oxigênio, não dá para ter nada ali. Os bichos que aparecem são só resistentes, mais nada. Quando vai chegando, aí você percebe na cidade de Pirapora, lá para Salto, que quando o rio deixa de ser linha reta e começa a ter quedas, ele começa a pegar oxigênio do ar. Aí ele começa a se oxigenar naturalmente e a matéria orgânica começa a se degradar. Aí o que era nitrogênio amoniacal, coisa que eu valho aqui, os nitrogênios perigosos, começa a virar nitrito, nitrato lá na frente. Aí quando você chega lá no final do Tietê, você vai achar uma água com bastante nitrato. Para estimular a separação de resíduos em sua comunidade, esta cooperativa de reciclagem da capital paulista criou um aplicativo que orienta os moradores e estimula o descarte de resíduos de forma consciente. Quando tivemos a ideia do aplicativo, foi para que cada morador soubesse qual é a destinação daquele material que ele separa em sua residência e quais são os tipos de materiais que ele pode estar separando para enviar para a cooperativa. Um trabalho que transforma lixo em oportunidades. Eu fui indicada por uma amiga, eu estava desempregada, ela falou assim, Wilson, lá onde eu estou trabalhando é uma cooperativa de reciclagem. Lá está pegando, você quer que eu fale com o Cláudio para ele encaixar você, eu falei, fala. Só que você não vai gostar não, que é lixo. Eu falei assim, mas eu tenho que trabalhar, estou desempregada. Ao contrário, estou até hoje. Eu entrei em 2014 e estou aqui até hoje, aprendendo muitas coisas também. Mais do que aprendendo, a Wilson está realizando sonhos. Aprender a ler, aprender a escrever, que era o que eu queria mais, aprender a escrever, que eu escrevia errado, faltava letras, agora não, está tudo ok agora. Para mim foi importante, porque às vezes eu queria ir em um lugar e eu tinha que estar levando a minha filha para me ajudar, fazer alguma coisa, e agora não, eu vou só. Histórias como a da Wilson nos fazem pensar, se este modelo de gestão beneficia tantas pessoas além do meio ambiente, por que será que o gerenciamento ecológico não é funcional no Brasil? Didaticamente, quando você estuda gestão ambiental, você vê duas vertentes. Administração ambiental e gerenciamento ecológico. Em português parece a mesma coisa, não é quando você o aplica. Por quê? A administração ambiental, parece um nome tão abrangente, e na verdade ela é uma administração apenas e tão só voltada para a legislação. Eu vou cumprir a legislação. Ela está fora da lei de jeito nenhum, ela sempre está cumprindo a legislação. Só que ela não se importa com matéria-prima, com produto acabado, se essas coisas vão gerar muito resíduo, se elas são deletérias para o meio ambiente, nada disso, porém elas estão dentro da lei. O custo é um dos vilões do gerenciamento ecológico, porque você tem que investir e isso não vem rápido. A sustentabilidade é algo que na cabeça do brasileiro ainda é supérfluo. Ele é muito, nós somos muito imediatistas, a gente quer tudo para a hora. Então o negócio que vai durar mais para vir o dinheiro, alguns já pensam que não vai dar certo. O que não pode dar certo é consumirmos sem pensarmos no impacto desses resíduos em nossa vida. Afinal, nos últimos 30 anos, o aumento do volume de resíduos produzidos no mundo foi três vezes maior que o populacional. Já deu para entender que o problema do lixo não acaba quando coletado em nossa calçada. Nesta terça-feira, os gaúchos poderão acompanhar um eclipse solar parcial. Para que o público da capital gaúcha possa ver o fenômeno, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, vai realizar das quatro e meia da tarde até às dezoito uma observação ao lado da usina do gasômetro. O eclipse ocorre quando há uma conjunção da Lua Nova com o Sol, fazendo com que as suas posições coincidam e, dessa forma, o astro-rei seja escondido pelo satélite. A intensidade do fenômeno varia em cada região do estado. Municípios mais ao norte podem ter obscurecimento com menos de 1% ou 2% em relação a Porto Alegre, enquanto os mais próximos da fronteira com o Uruguai tendem a enxergar uma sobreposição maior. Para acompanhar o fenômeno com segurança, é importante utilizar um vidro de soldador número 14, encontrado em ferragens. Ele pode ser usado na frente das câmeras de celulares para fotografar. O uso de radiografias ou binóculos deve ser evitado. A crise financeira, infelizmente, não é nenhuma novidade para nós gaúchos. Ontem, mais duas fábricas encerraram as suas atividades aqui no Rio Grande do Sul. A Nestlé, que operava em Palmeiras das Missões, noroeste do estado. E a Duratex, fabricante da marca Deca, que ficava em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Vamos saber quais as consequências e orientações para quem está desempregado. Pois é, Daniel, com o fechamento destas duas fábricas, 518 pessoas foram demitidas em um único dia no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com o contador e economista Arnildo para saber quais as consequências disso para o nosso estado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, povo de Cachoeira do Sul e região onde a nossa TV Cachoeira alcança. Sempre um prazer poder conversar com vocês e, dentro do possível, trazer as nossas opiniões quando elas são válidas ou não. É uma questão lamentável cada vez quando se perde uma indústria, quando se perde empregos, principalmente. Mas isso é uma consequência da crise gerada no país, que vem vindo ao longo de muitos anos. O Brasil está em uma situação muito delicada. Vem vindo, remando com tantos problemas que houve e estão havendo ainda, não se tem até agora, uma luz firme no túnel. O ano de 2019, com essas questões de não aprovação da Previdência Social e não aprovação da lei anticrime e tantas outras, o povo brasileiro votou numa renovação pensando que as coisas mudariam do dia para a noite. Claro que poderiam, com mais agilidade, mudar, mas não se muda um país de uma hora para a outra. Aquilo que vem mal, 13 milhões de desempregados já existiam antes desse governo assumir. Eu não estou defendendo cores partidárias, seja bem claro, mas as reformas são as principais culpadas de que não há uma visão para o futuro. As empresas, elas iam vindo segurando, as que já estavam com problemas, as que estavam em vias de recuperação judicial, ou pré-via recuperação judicial, estavam segurando a questão toda no entendimento de que o Brasil melhoraria e eles pudessem retomar as suas atividades normais e produzir a matéria-prima, o produto acabado, com a manutenção do seu quadro funcional. Em maio, só em Cachoeira do Sul, 226 pessoas perderam o emprego. Os maiores índices, eles são no comércio. Isso sinaliza que a crise, ela vem aumentando? A crise continua, como eu vinha falando, a crise está continuando. Vejam bem que o comércio está também num passo de retrocesso. Ele está parando. Se não há consumidores, se não há quem compre, se não há poder aquisitivo, se lá do nosso horizonte maior não vem uma solução, todo mundo se retrai. Os nossos empresários não têm como oferecer melhores condições. As vendas estão parando ou estão diminuindo drasticamente. E aí, automaticamente, a solução, o que é? É corte de empregos. Porque uma coisa é clara, se não há venda, se não há procura do teu produto, e você tem funcionários ociosos, você tem que cortar na própria carne. Às vezes muito, e muitas vezes contra gosto, mas é a solução, não tem outra maneira. E qual é a orientação para essas pessoas, essas tantas pessoas que estão desempregadas nesse momento? Olha, eu sempre digo, a esperança é a última que morre. O Brasil tem tudo para dar certo. Eu sei que é muito duro alguém empreender o seu emprego. Eles, terminado o seguro-desemprego, vão ter que começar a trabalhar na informalidade, ou então procurar se legalizar através de uma pequena empresa, uma microempresa, uma MEI, fazer alguma coisa em casa e começar, cada um ter um jeito de sobreviver. Porque esta crise não vai permanecer assim. Ela vai melhorar, o país vai melhorar. Basta o Congresso, basta o Executivo, basta o Judiciário se unir em todos, porque este movimento das ruas está mostrando o que o povo brasileiro quer. Então, as reformas, uma vez feitas, o Brasil tem como melhorar. Eu não vou dizer que este ano as coisas sejam para este ano. Pode durar mais um pouco, mas há mais tempo adiante. E nós temos que ter certeza que o Brasil vai ter condições de trazer de volta aqueles empregos. Então, quem pode, quem der, gastar menos, gastar o possível, esses funcionários demitidos, gastar o essencialmente necessário, procurar fazer um bico aqui, um bico lá, como se diz na gíria, e tentar manter a esperança de dias melhores que todos nós estamos, todos estamos sofrendo, todos os segmentos. Não é só o setor do comércio, o setor do comércio que mais desempregou, porque é o que mais está na ponta. Mas aí começa pela indústria, como nós estamos vendo a Duratex, que é uma indústria, depois vem o comércio, prestação de serviços, tudo vai diminuindo. Quer dizer, cada um vai se restringindo e gastando aquilo que pode. Não gastar o que não pode. Evitem entrar em cartão de crédito, em empréstimos pessoais, esses empréstimos compulsórios, esses empréstimos do INSS, evitem isso, evitem se endividar, só em último caso, para que as consequências não sejam mais drásticas ainda. Eu penso desta forma. E jamais desanimar e jamais perder a esperança. Muito obrigada, Tassel Arnido, mais uma vez, por todas as informações. Muito obrigado, e creio que todos nós devemos exatamente não desanimar, como você disse, levantar a cabeça, pensar que nós não queremos uma Venezuela, nós nos unirmos cada vez mais para a melhoria geral. E a fé, a esperança, a certeza de que dias melhores virão, nós temos que manter como brasileiros que somos. Vamos saber quais as vagas de emprego disponíveis em Cachoeira do Sul. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, agência FG Tassini do município, está selecionando nesta terça-feira trabalhadores para as seguintes vagas. Mecânico de Máquinas Florestais, é necessário ter experiência. Uma vaga para Soldador TIG. Vendedor em Ótica, uma vaga, é necessário ter experiência em Vendas em Ótica e Ensino Médio Completo. Técnico em Ótica, uma vaga, é necessário ter experiência. Mecânico de Automóveis, é necessário experiência com Pneu, Geometria e Balanceamento. Sete vagas para Motorista de Caminhão MUNC, CNHC e Experiência. Três vagas para Oficial Eletricista em Linha Viva. Encarregado de Redes Elétricas, seis vagas. Oficial Eletricista, dezoito vagas. É necessário comprovar experiência. A agência FG Tassini fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachora do Sul. O telefone para contato é o código de área 351-3723-5414. E chegou a hora de ver mais mensagens dos nossos telespectadores e internautas aqui pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Se você ainda não mandou, anote aí os nossos contatos para você participar também. O WhatsApp é o 051-997-69-7129. E a nossa página no Facebook, você encontra no link facebook.com.br. Quem está mandando mensagem para a gente aqui é a Deise Garcia, também elogiando o nosso novo cenário, a nova casa do NTSUL. Muito obrigado, Deise. Grande abraço para você. Uma ótima terça. O Luiz Alberto Silva, também passando por aqui, desejando uma ótima tarde. Obrigado, Luiz. Tudo de bom para você. O Alexandro da Rosa, também mandando seu recadinho. Sou a Sandra da Noêmia, de Cachoeira do Sul. Manda beijos para todos que estão na Novo Tempo. Estou ligada. Valeu, Sandra. Tudo de bom para você. Grande abraço a todos. Nosso querido bairro Noêmia, um dos bairros mais populosos de Cachoeira do Sul. Também com a gente aqui, deixa eu ler a mensagem. Bom dia. Estou almoçando com os meus pais, Fátima e Jaci, ligado no NTSUL. Parabéns pelo estúdio. Ficou muito bonito. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui do telespectador. É o Ederson Camargo. Obrigado, Ederson. Tudo de bom para você, para a sua família também. Bom almoço. Boa terça-feira. Passando por aqui também a Margarete. A Margarete é do Barro Vermelho, interior de Cachoeira. Não perdemos o programa. A casa está muito linda. Legal. Valeu, Margarete. Tudo de bom para você. E o nosso abraço especial, o nosso carinho a toda a população do interior de Cachoeira do Sul, que também se liga, se interliga através aqui da TV Novo Tempo. Boa tarde. Aqui é Cleonice. Moro em Itapeva. Estou ligadinha em vocês todos os dias. Deus continue abençoando vocês aí. Obrigado, Cleonice. Tudo de bom para você também. Muito obrigado pela sua mensagem. Boa tarde. Que cenário lindo. Patrícia Nascimento, bairro Fátima. Obrigado, Patrícia. Uma excelente terça-feira para você. Muito obrigado também pelas palavras aí de incentivo e de carinho para toda a nossa equipe. Também com a gente, Nilmar Abdala, com a gente, desejando aqui uma ótima tarde, parabenizando a toda a equipe do NTSUL. Olá, família NTSUL. Estou adorando o novo formato do jornalismo. Parabéns. Ficou muito legal de Cachoeira para o mundo. É o Antônio Marcos. Esta é a ideia, né, Antônio? Registrar o nosso dia a dia, interligar pessoas, registrar o dia a dia das nossas comunidades. Quem mais? O William, também passando por aqui, parabenizando a Rede Novo Tempo. Amei o cenário do NTSUL. Desejo a todos um excelente mês e que julho seja um mês cheio de paz e repleto de amor. Um abraço para os jovens da JM de Ibiraiaras, Rio Grande do Sul. Valeu, William. Um abração aí para você. Mais alguns recadinhos aqui. Manda um abraço para o meu maranhão, o Jardim Turu. É a Ana e Renan. Abraço para a minha tia Adelice e minha prima Clara. A gente assiste todo dia. Um abraço, então, para o maranhão da Ana e do Renan. Querido Estado também. Que Deus possa abençoar a todos aí. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ainda o Alex do Tibirissá passando por aqui, mandando abraço. O Luiz Teodolino, dizendo que está gostando muito do jornal. A Sandra Palmarte também por aqui. Douglas Vargas Loreto. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Se você não teve seu nomezinho mencionado, não fique triste. Amanhã a gente traz mais recadinhos aqui na telinha da Novo Tempo. Vai interagindo. Atendemos a todos com muito carinho. E olha, antes da gente encerrar, ainda quero fazer um convite especial para você. Você já deve ter percebido que a grade de programação da Rede Novo Tempo foi modificada. Está sendo modificada desde ontem, dia 1º de julho. Muitas novidades no ar. E a Darcy Vizan, que apresentava o telejornal NTSU até maio deste ano, está em uma nova função apresentando o Revista Novo Tempo, programa que vai ao ar às 6h45, às 18h45. Comecinho da noite, não é? O Revista Novo Tempo, que é o programa de boas notícias da TV Novo Tempo. Então não perca, ontem já teve histórias aqui do Rio Grande do Sul também, e você é nosso convidado especial para estar ligado em toda a programação da rede Novo Tempo. O NTSU de hoje está chegando ao fim, mas a gente continua em contato com você pelas redes sociais. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 519-9769-7129. Fique ligado também no nosso Facebook para acompanhar as nossas reportagens. Comente e compartilhe com os seus amigos. facebook.com barra TV Cachoeira. Acesse também o nosso site para ver mais notícias e outros conteúdos, novotempo.com barra NTSU. O NTSU volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho